Pelo menos 16 pessoas morreram numa explosão e subsequente incêndio numa fábrica de explosivos na Rússia. De acordo com as autoridades locais, uma pessoa foi hospitalizada com oferimentos graves. O incidente ocorreu na fábrica Elastic, especializada no fabrico de explosivos industriais para uso civil, mas também tem capacidade de produção de munições. A fábrica está localizada na região de Riazan, a cerca de 270 quilómetros a sudeste de Moscou. No combate ao incêndio estão 170 elementos das equipas de emergência, apoiados por 50 veículos. O Ministério Russo das Situações de Emergência informou que a explosão terá sido causada por uma falha durante o processo de produção.